E aí Shark, tudo bom? E aí galera, aqui é meu amiguinho Aqui é o Shark E aí Shark, de boa? Vamos botar aí pra você Shark Você tá bom filhão? Aí você vê muito o Shark Os seus seguidores querem saber como você tá Você tá bem? E aí Shark E aí, você tá? Bem né? Então tá bom Você tá bem? A galera quer saber como você tá filhão Quer ir pra rua lá? Né né? Então tá bom Aí viu galera, como é que é? Aí ele aqui ó Aqui ó, ele viu a abelhinha Olha lá, aí Shark Ó a formiguinha Tá vendo a formiguinha Shark Aí Shark, aqui Cadê? Cadê a formiguinha? Cadê? Vamos pegar a formiguinha Aqui ó Cadê a formiguinha Shark? Ó Tá chegando Ó Ó a formiguinha Eita porra Tá chegando Ah, olha lá E aí? Ah E aí? Deixa aqui a boleta, hein? Deixa aí, Sharkão Deixa aí, ó Meu Trutinha Você é meu amor, hein? Fala aí Meu parceiro Olha pro pai aqui Olha Olha Pera aí, meu painho Ah Você é bonitão Deixa eu ver Ah Olá Eu te amo Caramba, por que eu me faço isso, mano? Passante Eu tenho que filmar isso aqui Você não filmar ninguém querido Você não filmar ninguém querido, é caralho Uou Uou Ai, Shark Ele é dela na minha cara, é caralho Fila a porta Parou, vai Sai Váfor? Ah, Shark? Ah, olha Ah Deixa eu me be, deixa eu me be, man Deixa eu me be Ah 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 Esse que é amor Ah Esse que é amor, mano Ah 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 Caralho Ah Caralho Esse que é amor, hein Ah Ah Shark Chega Deixa eu respirar, mano Deixa eu respirar Deixa eu respirar, filho Deixa eu respirar, filho da porta Deixa eu respirar, mano Caralho Cê tá crescendo, filho Sai Sai, mano Sai, mano Oba Ah Tô chapado Vai Ah Ah Sinta Galera, aqui, ó Meu amiguinho, galera É meu amiguinho Ah É meu amiguinho, galera Ah 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 Porém Por amor Aqui Onde só Existe Por amor Caralho Você da puta Deixa eu respirar Deixa eu respirar, chat Chega aí Para aí Parou Sai Faz isso de mim, rapaz Ai, do saco Caralho Ai, cara Caralho Oh Que de boa Que de boa Que de boa Que de boa Puta Para Parou